Ana Cláudia e Inácio deixaram o presídio de Tuiutaba na mesma viatura e sem escolta policial. Em Capinópolis, a movimentação em frente ao fórum foi tranquila. No prédio, a entrada estava restrita. O depoimento de Ana Cláudia ao juiz durou cerca de duas horas e o de Inácio, uma hora e meia. A audiência, destrução e julgamento começou às duas horas da tarde e só terminou às nove e meia da noite. Também prestou o depoimento Antunes Vilarinho, amigo de Inácio. Segundo os autos do processo, ele teria ligado para um funcionário de uma usina de açúcar e álcool, onde Inácio também prestava serviços, cerca de 30 vezes. As ligações teriam sido feitas depois do desaparecimento de Júnior Tano. A suspeita da polícia civil é que ele teria ajudado a Inácio a ocultar o possível cadáver de Júnior Tano. Antunes chegou a ser preso durante as investigações, mas foi liberado logo em seguida. Esse rapaz, a bem da verdade, telefonou para uma outra pessoa que trabalhava no campo, pessoa esta que o Inácio sequer conhece, porque o Inácio jamais trabalhou no campo. E fez alguns telefonemas. Daí surgiu essa suspeita, né, de que ele estivesse até telefonando a pedido do Inácio. E não houve esse telefonema a pedido de Inácio. Como não houve pedido de resgate, Júnior Tano não foi localizado. A justiça concluiu que não há como julgar os réus pelo crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte. O Ministério Público tem, a partir de agora, cinco dias para dar uma nova definição jurídica aos fatos. E como também deixa de ser crime hediondo, a justiça terá que definir se Ana Cláudia e Inácio irão ou não à júri popular. Esse depoimento tomado da Ana Cláudia, chamado de delação premiada, em que ela teria demonstrado algum envolvimento no crime, isso é uma coisa extremamente suspeita. Não porque a defesa quer que seja, porque os fatos evidenciam que realmente assim o é. Ela era levada para a delegacia fora dos padrões normais, ela era ouvida nas madrugadas, ela era ouvida sem a presença do advogado dela, implantava um advogado para acompanhar isso. Quer dizer, tudo isso mostra e revela, sem sombra de dúvida, que ela foi manipulada para prestar esses depoimentos.